Oi, oi gente linda da internet, seja muito bem-vindos ao canal Enelife TV. É um grande prazer poder encontrá-los, o Enelife sempre é feito dessa interação entre nós. Por isso gente, fica comigo que esse vídeo vai ser muito, muito importante. Eu estou trazendo aqui as 6 leis da autorresponsabilidade. Você é uma pessoa responsável? Vamos ver juntos. Nós estamos falando aqui sobre responsabilidade, mas esse canal é um canal que fala da vida, fala do crescimento pessoal, da transformação do ser humano, da evolução das pessoas. Eu te convido, ó, dá uma olhada nessa playlist aqui, que nós estamos falando, trazendo as 10 leis para uma vida feliz. São 10 leis que nós estamos trabalhando semanas a semanas, trazendo vídeos muito bacanas. Estou vivenciando esse processo e eu te convido, vivencia esse caminho junto comigo. Te garanto que ele é transformador. Para isso, a gente precisa estar junto, você precisa vir fazer também parte da minha comunidade. A nossa comunidade, ela só cresce, ela se desenvolve, ela alimenta-se dessa interação entre nós. Por isso, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, vai lá no Todos. Se você clicar no Todos, todas as vezes que nós estivermos por aqui no canal, o YouTube vai te notificar e você vai ficar sabendo para vir, ficar junto com a gente, bater um papo, conversar comigo nas lives. É sempre muito, muito, muito bacana. As 10 leis para a autorresponsabilidade, gente, isso é sensacional. A gente precisa saber disso para nos avaliar. Eu estou sendo responsável? Eu sou responsável? Eu sou uma pessoa que colaboro com a evolução da humanidade? Ou eu sou uma pedra no sapato de alguém, né? Vamos ver. Vamos ver se você é uma pessoa que colabora no processo de evolução da humanidade, ou se você está sendo uma pedra no sapato de alguém. A primeira lei da autorresponsabilidade é, se é para criticar os outros, cale-se. O momento em que eu... A gente vive isso muito, né, gente? Principalmente quando nós estamos com amigos ou no trabalho. Sempre surgem, assim, conversas, aonde leva a crítica a alguém. E a pessoa que vive a lei da autorresponsabilidade, se é para criticar, é melhor calar. Porque se eu falar, não vai colaborar na construção de alguém, porque a crítica, ela pode destruir pessoas. Se ela é mal colocada, se ela é uma crítica sem fundamento, ela faz a destruir. A segunda lei, se é para reclamar, dê sugestão. Olha que bacana. A primeira, se eu... Se é para criticar, eu me calo. Mas no momento que você tem a oportunidade de estar junto com a pessoa, vamos pensar numa equipe de trabalho. Ou numa família. Ah, eu estou com a minha irmã, aquela minha irmã que é do contra. Então, em vez de criticar, eu me calo. No momento de estar frente a frente com ela, em vez de reclamar de atitudes, eu dou sugestão. Olha que construtivo. Que bacana. A terceira lei. Se é para buscar culpado, busque soluções. Nós não precisamos trazer culpa, mostrar alguém que o A ou o B que é culpado por isso e por aquilo. Não, a gente deve mostrar soluções. A quarta lei diz o seguinte. Se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Essa é muito importante, gente. Que o que você vê de pessoas que se vitimizam o tempo inteiro, que se coloca como a última bolachinha do pacote, é muito. É muito. Tem muita gente que faz isso. E nós não estamos aqui para acolher essas pessoas. Nós estamos convidando através dessas leis da autorresponsabilidade para se é para se fazer de vítima, se faça de vencedor. Vá lá, transforme, faça acontecer e seja um vencedor e não uma vítima. A quinta lei, se é para justificar seus erros, aprenda com eles. Errar, todo mundo erra. Até todo mundo erra, amor. Todo mundo vai errar. Eu acho que é assim. Então, não tem como fugir. Nós somos seres humanos. A gente erra, a gente faz caca. Mas, devemos fazer o quê? Aprender com os nossos erros. E a sexta e última diz o seguinte, se é para julgar as pessoas, julga as atitudes das pessoas e não as pessoas. Então, olha que bacana. Se eu coloco em prática na minha vida essas seis leis da autorresponsabilidade, menino, eu vou fazer um retrocesso. É um processo de crescimento muito bacana. Porque eu tiro o foco lá do outro. Eu ponho o foco em mim. Eu vou... Eu não vou com problema. Eu vou com soluções. Eu não critico. Eu dou sugestão. Eu não me vitimizo. Eu sou um vencedor. Faça acontecer. É muito, muito, muito bacana. E eu quis muito dividir com vocês essas seis leis da autorresponsabilidade. E eu quero ouvir de você. Aonde você está? Qual o pé que você está? Evoluiu? Já cresceu? Já passou por isso? Você é uma pessoa autorresponsável? Ou você é uma pessoa que ainda demanda para os outros? Faça a sua avaliação. Comenta comigo. Vamos falar sobre isso. Dá sugestão. Qualquer coisa. A gente traz mais coisas nesse sentido. Porque eu posso, se vocês quiserem, posso aprofundar essa pesquisa e trazer muito mais coisas para a gente crescer maneiras. É sempre bem-vindo. E a nossa missão aqui nesse canal é colaborar com o processo de transformação da humanidade. Beijo, gente. Muita, muita, muita luz na tua vida. Ó, fica com vídeos. Tem sugestões de vídeos legais aqui que você vai gostar se você clicar em um vídeo desse. Você vai ver que descoberta. Porque aqui no NLF sempre é algo novo. Tchau! E aí